Olá, segue aberto até o dia 1º de outubro o prazo para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida apresentarem à Justiça Eleitoral o pedido de transferência para exercerem o seu voto em uma sessão especial nas eleições municipais 2020. As sessões especiais são adaptadas para oferecer ao eleitorado maior acessibilidade conforto e segurança para votar. Consulte o seu cartório eleitoral em tre-pe.jus.br para realizar a sua transferência. Até a próxima!